Oi galera, tudo bem por aí? Bom dia, se eu tô voltando é porque a gente tem informação, né? Ambiente diferente, aeroporto internacional de Tucumã, aqui no Panamá, minha conexão pra Caracas, daqui a pouquinho eu tô chegando no local da estreia do Atlético na Libertadores. Bom, antes da gente falar do que a gente tem aí de informação com relação a esse time de Alberto Valentim, deixa eu pedir pra vocês curtirem esse vídeo, compartilhem, espalhem sininho de alerta pra quando tiver vídeo novo vocês receberem as notificações e ó, se inscrevam no nosso canal. Bom dia galera, tô de máscara, porque obviamente ainda em trânsito, em áreas de embarque é obrigatório o uso da máscara, só no externo do aeroporto é que não precisa. Bom, e direto aqui do Panamá, deixa eu trazer as informações pra vocês com relação, ó, ao esboço do time do técnico Alberto Valentim pra essa partida diante aí da equipe do Caracas. Lembrando que daqui a pouquinho tem treino no CT do Caju, ainda hoje pela manhã e amanhã cedinho, antes de embarque pra Caracas, eu vou bem antes que eles, né? Daqui a pouco já tô chegando. Bora então falar desse time porque Alberto vem fazendo alguns testes, sem Matheus Fernandes, sem Eric, sem Tiago Heleno, ó, duas dúvidas nesse time do Furacão ainda pra estreia, tá? Vamos lá, na zaga, Alberto vem intercalando Lucas Alter e Zé Ivaldo. Nos últimos treinos, Alter teoricamente o titular, entre aspas, tá? Vamos ver o que que o Alberto vai definir, porque ainda faltam dois treinos. E na lateral direita, Orejuela e também Kelven, vem intercalando os treinamentos. E aí, de resto, um time, de certa forma, que o torcedor atleticano eu já imaginava, viu? Ataque deve ter Marcelo Cirino, viu? Vou passar pra vocês aqui o esboço do Atlético, lembrando que ainda faltam dois treinos, né, gente? Como eu falei, o de hoje, nesse domingão, eu tô há duas horas a menos que vocês aí no Brasil. E também o treino de segunda-feira. Bento no gol, missão agora titular, né, pro Bento no lugar do Santos. Na direita, Orejuela ou Kelvin, a dupla de zaga de Pedro Henrique, aí a dúvida entre Zé Ivaldo e Lucas Alter. Vamos ver quem substituiu o Thiago Heleno. Na lateral esquerda, a presença do Abner Vinícius. Aí, um meio de campo tradicional, diante do que o Alberto Valentim tem à disposição. Hugo Moura, Christian e Davi Teranz. Aí, lá na frente, gente, o ataque do Atlético deve ter Marcelo Cirino, Coedio e Pablo. O Romulo também chegou a ser testado, tá? Alberto vem dando aquela espiadinha no Elenco Rubro Negro, nesse começo de Libertadores. Terça-feira, 6h15, horário de Caracas, 7h15, horário do Brasil, de Brasília, largada na Libertadores. Bom, estou em trânsito, estou a caminho e, claro, que a qualquer momento eu volto pra conversar com vocês. KTO.com, olha aí, tem 20% de desconto no cupom Monique Vilela, nossos patrocinadores, junto com a gente. banapneos.com.br. Não deu pra ir de carro até a Venezuela, longe demais, gente, mas lá na BANA também tem cupom Monique Vilela no site. 10% de desconto pra vocês poderem aí trocar os pneus de vocês, deixar o carro de vocês top. E a Plastelite Tubos e Conexões, nossa parceira por aqui também. Eu sigo viagem e volto a qualquer momento. Espero voltar da Venezuela e, ó, prometo muito conteúdo de lá, viu? Tchau. Tchau.